Pouca gente sabe, mas muitos alimentos podem atrapalhar em muitos tratamentos que são realizados com remédios, antibióticos e até anti-inflamatórios. Tudo isso que deve, inclusive, ser uma recomendação do próprio farmacêutico. E, por exemplo, o leite pode ser uma situação que atrapalhe em algum medicamento que você possa estar ingerindo. Toda vez que os clientes vierem nas farmácias, é interessante ele estar tirando esse tipo de dúvida, né? Porque a gente tem velhos conceitos, por exemplo, que medicamentos têm que ser tomados com o estômago cheio. Nem todos os medicamentos têm essa correlação de estar com o estômago cheio. Por exemplo, os antibióticos, todo mundo sabe que ele tem que ser tomado uma hora antes da refeição ou duas horas depois da refeição, porque ele tem uma melhor absorção. E temos sim, temos vários alimentos que atrapalham no trânsito do medicamento no organismo. Eu cito como exemplo o leite. O leite deve ser evitado de toda maneira no uso de antibióticos, porque vários antibióticos têm na sua fórmula a tetraciclina, que é o princípio ativo que vai fazer a ação dentro do organismo, ou um derivado da tetraciclina. E aí tem aquela velha cultura de tomar com o leite. Ele perde totalmente a ação dele ou a ação dele é reduzida, não sabemos em qual percentual. E aquele cafezinho preto ou um bom chocolate são outros vilões para certos tratamentos? Temos também, por exemplo, um produto que todo mundo adora comer, que é o chocolate e o cafezinho, né? E para quem é asmático, que faz tratamento de asma, deve ser evitado, porque ele potencializa a ação do medicamento para asma. Principalmente os medicamentos à base de teofilina, que é um princípio ativo que faz uma broncodilatação. Então a pessoa pode levar a uma toxicidade ou ela vai ter um excesso de broncodilatação. Ela vai ficar com aquela respiração muito profunda, parece que ela nunca tem fim à respiração dela. Fato que muita gente já está acostumada a tomar algum tipo de medicamento contínuo e por isso nem pergunta mais. Mas se mudar o medicamento, sempre deve haver essa necessidade de perguntar se existe alguma recomendação ou até contraindicação. O farmacêutico, nesse quesito, é o profissional mais habilitado para esclarecer essa dúvida. Então eu convido a população que faz uso contínuo de medicamento a tirar essa dúvida, para que você tenha um melhor aproveitamento do que você está tomando e ter certeza que para aquilo que você está tomando está sendo 100% eficaz. E olha Paulo, nós viemos até aqui ao mercado municipal porque também algumas hortaliças, como alface, rúcula e espinafre, também podem ser prejudiciais em certos tratamentos. Um alimento muito consumido e que também pode ter problemas, principalmente para as pessoas que tomam anticoagulantes, ou seja, aquelas pessoas que têm excesso de coagulação, que já vem a ter trombose, por exemplo, são as hortaliças, alface, rúcula, aquelas são ricas em vitamina K. E a vitamina K é o percursor do processo de coagulação sanguínea. E pelas frutas, a maçã, a ameixa e a goiaba também, em certos casos, não são recomendadas. A maçã, a ameixa e a goiaba, ela tem que ser evitada totalmente quando você está administrando medicamentos, porque ela retarda a absorção desse produto. Isso é comprovado cientificamente até pela Universidade de São Paulo. Esse produto deve ser evitado para qualquer medicamento, porque se a absorção dele tem que ocorrer dentro de meia hora, vai ser retardado para uma hora ou até mais. Bom, o fato é que sempre que você for fazer alguma compra de medicamento, que você não esteja acostumado, a dica inicial é fazer essa pergunta ao farmacêutico, se existe alguma recomendação ou contraindicação. Até que algumas pessoas que nós conversamos sabem e sempre fazem e seguem esses passos. Eu sempre pergunto, eu tenho já acostumado a tomar, não preciso perguntar nada, já sei, já tenho a dose certa, né? Se tiver dúvida, não pode fazer coisa atrapalhada, não, porque senão dá mais errado ainda, fica mais doente ainda. A gente precisa saber direitinho, né? Imagens Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo.